Olá meninas e meninos também que assiste o canal, tudo bem com vocês, meus amores? Bom, o vídeo de hoje são mensagens engraçadas do WhatsApp, então eu selecionei algumas aqui Vou ler junto com vocês e vai estar aparecendo a mensagem aqui no canto da tela, tá bom? Espero muito que vocês gostem, se gostem do vídeo já deixa o like, comenta aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal também e não se esqueça de ativar o sininho pra vocês querem saber quando tem vídeo novo E também me segue lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela e vai estar aqui no box de informação, tá bom? Então, se você está curioso pra saber quais são as mensagens, vem comigo! Vamos começar, como eu disse, as mensagens que estão aparecendo aqui no canto da tela, então vamos lá Gente, pode ser que eu ache engraçado e vocês não, pode ser que vocês acham engraçado alguma e eu não, tá bom? Cada um tem seu final e vamos respeitar Vamos para a primeira mensagem que é assim, eu não sei, acho que um homem manda para uma mulher, tá assim Você é muito linda, sabia? Aí parece até uma boneca Aí acho que ela tá assim, hum, que isso? Obrigada, uma carinha de apaixonado Aí ele, de nada na bela Gente, já pensou? Você lá toda feliz porque o crush ou a pessoa te elogiou E depois ele me manda assim, de nada na bela, creta, tinga Vamos para a segunda, a pergunta linda Agora é sério, então é um homem que vai ler Fraleguardo, você já viu aquele programa da Record? Qual? Ela não, aí, te quero de volta Aí ela, nossa, que fofo E você, já viu da Band? Aí ele, qual? Aí ela, agora é tarde e vê se me deixa em paz, pelo amor de Deus Esse é o que ele conhece aqui, insiste, insiste, insiste Mas, mas já falou aqui na boneca Vamos fazer aqui, né? Vamos para a terceira, que é assim Minha avó morreu e um monte de carinha, de riso, só que com chorinho Eu tô muito triste, pode pá Ele é a minha segunda mãe, viu? Um monte de carinha, de riso Aí a pessoa me manda assim Renata, esse é o meu jeito de risada E não discuto Nossa, se a pessoa, você coloca lá A minha avó morreu, um monte de carinha, de riso A pessoa fala, nossa, ele tá dando uma lembra que a avó morreu, gente Esse aqui tá no meio de descontrolar Vamos lá Para outra Mãe, tem uma novidade O quê? A mãe mandou, né? Aí a filha, estou namorando Aí a mãe mandou, quem é o louco? A louca Aí ela, mãe, estava brincando Aí ela, sabia E ninguém te aguenta Essa, tem uma mãe, minha filha E não precisa de inimiga, né? Porque a mãe já deitou, né? Vamos para a próxima Então Vem aqui em casa, amanhã Não vai dar Amanhã eu tô no circo Melhor ainda Aí, mas que a gente... Aí ele mandou de novo No corretor, né? Acho que o corretor foi Aí, no Rio Rio do Janeiro Que idiota Ai, eu tô de gelo Miracado com essas mensagens Vamos para a próxima E aí Já pensou na proposta Que eu te fiz? Que proposta? Se você aceitar Se você aceitar Navarar comigo Quem é? Acho que não vou A mensagem Porque o número é errado Aí a pessoa Foi mal O número é errado Aí ela Ei, calma aí Eu aceito Gente, essa aqui Tá tão desesperada E que até É um namorado Meu Deus do céu Vamos para a próxima Ei, você fechou no meu atos? Hum... Até que enfim Tocou no assunto, né? Aí ele continuou Sim, me envi uma mensagem De uma tal de Martinha Dizendo Te amo, meu amor Chamei de vagabunda E falei que você tinha namorado É... Aí Martinha é minha tia Sobretamente Por isso que eu tô vendo O povo aqui em casa De cara fechada pra mim Na moral, velho Eu te amo Mas você é maluca É sério Me desculpa Aí ela mandou Me desculpa Por favor Me desculpa Então, gente Você chega na sua casa Todo mundo de cara virado Você não sabe por quê E quando você vai ver Namorada xingou a tia Boa avó Não sei Muito do céu Aí a próxima Tô indo dormir Aí a outra pessoa Colocou assim Ok, vai lá Aí acho que foi ela ou ele Vem comigo Obrigado Sem um cano Depois dessa Minha filha Eu nunca mais vou falar Pra conversar com essa pessoa Pelo menos Ô Eva Você já disse Que você é linda? Por quê? Tô perguntando Já disse que você é linda? Não Ah bom Porque eu nem posso se dar Eu vou te cair Nossa Nossa Engraçado Olha gente Acabou A última mensagem Gente Foi assim Um vídeo pra descontrair Pra vocês Levar a brincadeira Tá bom? Como eu disse Eu achei Essas aqui Engraçadas Coisas que eu peguei Mas você pode não achar Faz uma filha Míndioca Mas tem gente Que pode achar também Que é engraçado Então É isso meus amores Tá bom? Espero muito que você gostasse Do Uber Vem com Deus E até Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau